Hoje tem curvilha, fácil, fácil, direto na grelha. Com ela já espalmada, a gente vai direto pra grelha de peixe. Começa temperando com sal, pimenta do reino, alho bem picadinho, aí você espalha bem. Pra finalizar, eu vou adicionar limãozinho, suquinho do maracujá fresco, isso mesmo, direto da fruta. E eu finalizo com cheiro verde e um fiozão de azeite. Hoje o braseiro é médio e a gente vai direto pra ele. Como o peixe ainda tá com as escamas, ele vai servir como uma base ali pra aguentar todo o calor. E quando a gente percebe a carne de cima ficando branca, a gente dá o tombo. Aí é só dar aquela tostada pra finalizar e tá pronto. Corvina é um peixe super acessível, super saboroso, com uma ótima quantidade de carne e fica ótimo no churrasco. E é claro que agora você vai fazer aí.